Candidato para membro FFDT ali, região Rua Atos Had, Nibê Naran Takasai, e a município Sanulores em Rua, no Eia Estação Polícia Cira, se apresenta a fila-fali e a quarta-lhe-general FFDT ali, e a faturada de ali. No candidato Cernê, tem que ler e resultar o teste, restriu-ho-si-saudi, no completa Europa Genastica Nian. Aplicante Cira, obrigatoriamente, mas concentra e a fatem concentração, Cira tem que ler tudo, documento swap, para equipa-nibê preparado, ato simu, aplicante Cira, para atuir o teste do meu irmão. Agora que até tem, documento Cira, quando Cira me apresenta, documento, minha condição, sei, balido. Então, o ensa, documento Cira, Cira Bel-Hetan, aplicante Cira, a que basic, para centro, saúde, nevei terretório, para aplicante Cira Bel-Hetan swap, antes, lorontolo, se ramai, turtes. Agora, questão, perguntas, nevei, direita, mas, nia la swap, o ensa. Se nia mai, nia aplicante, nia mai, la swap, la tudu, nia cartão, swap, a misé haruka, né filha. Nia selatu, test. Tamas, saída, aplikante, idá, nia tinga, maiha, documento, com, comproba, swap, para, ebitania, lori moras, maiha, equipa testo Cira, ne idá, idá selu, aplicante, Cira, tem maiho, swap, comprobativo, para, lavela, adai de moras, entre, nia ro, nia maluxira, aplicante selu. Tamo nem, ma, ca, o orne, até, tem, catá, obrigatório, tem, swap. Loro, de concentração, ia de 31 de maio, de 2021, fatem, a quartel, general, faturada. Iha, loron, ia, tu, curhat, lo, krai, am, kere, ken, ia, as 16 horas, lo, krai. Nekata, tu, curhat, lo, krai, si, te, mai, concentra, roti, a quartel, general. An, so, e, depois, ma, que, a comissão verifica, documento, se, nebe, precisa, antes, transporte, vai, metenálu. E, 240, si, loron, testa, ia, quarta-feira. Mai, si, le, se, mai, apresenta, antes, e, quartel, e, terça-feira, no, corai, as 4 horas. Depois, ma, comissão transporte, vai, metenálu. O, si, dili, nè, quaj, quant, efetivo, samoto, 394, nebe, cada, candidato, haré, tere, jem, pune. O, si, número, 241, até, número, 360, loron, quinta-feira. Número, 361, até, nos, 394, loron, sexta-feira. O, si, tu, ir, que, no, candidato, esse, município, li, que, sa, nè, sen, li, xan, nè, número 1, até, 86, loron, testa, ou loron, concentração, e, dia 3, de junho, de 2021, fatem, quartel, as 4 horas, ou 16 horas, ao repete, tempone, e, loron, testa, iha, dia 4. Pertanto, lista, sirene, am, am, te, se, fosai, porque, depois, sitaka, infelizmente, o, sei, cloukrai, am, fona, media, te, boa, cira, porsai, a, se, 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 aline, nè, kumisau, rekrutamentumus, se, exclui, kandidato, sirene, e, mas, sirene, inanaman, se, hela, iha, indonesia, mas, sirene, naransai, iha, lista, kandidato, ba, FF Ritelli, antesne, brigadero, jenera, FF Ritelli, kalisto, santos, koliati, hateten, hosi, total, kandidato, rihun, rua, atus hatne, kumisau, se, tais, hori, hetan, kardeti, hambotuk, atus ne, maive, periode, dari, ba, veterano, ni, wansira, maive, test, hoto, situr, rekrutus, nivei, iha, napoleon, sabir, clementinum, maya, zemen.